Muito barulho por nada é considerado um dos textos mais engraçados de Shakespeare e teve sua primeira ensinação em 1598. Cheia de reviravoltas, revezes e truques, essa comédia mostra como é fácil nos levar a acreditar que uma mentira é uma verdade. E uma verdade é uma mentira. Recentemente, uma outra história cheia de reviravoltas tentou levar as pessoas a acreditarem que uma mentira é verdade. O caso do Xandão no aeroporto em Roma. Mas como os autores não eram nenhum Shakespeare, ficou fácil ver que era mentirinha e até a PF teve que arregar. A Estase Brasileira, também conhecida como Polícia Federal, concluiu a investigação sobre a confusão que envolveu o filho do ministro Alexandre Oglande do soviete Tribunal Federal, no aeroporto de Roma, na Itália, em junho de 2023. E qual foi a conclusão? Que houve tapa, soco, punta-pé, porrada, como disse o Globo? Não, nada disso, bobinho. De acordo com a PF, houve... Injúria. É só isso. Segundo o Código Penal, injúria é quando uma pessoa profere a outra um xingamento, contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo a sua dignidade, honra e moral. Traduzindo... TIA! Ele me xingou! Peraí. Quer dizer, então, que um casal sofreu busca e apreensão, teve seus celulares e computadores apreendidos, teve a vida virada ao avesso pela mais alta corte do Brasil, por causa de um xingamento? Um cidadão comum foi acusado de atacar um ministro, linchado moralmente pela velha imprensa e pelas autoridades. E no final não foi nada? Poxa, mas o Lula chegou a dizer que eles não eram humanos. Chegou a chamá-los de animais selvagens. Disse que eles deveriam ser extirpados. Eu não acredito que o Lula estava errado. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada. Tem que ser extirpada. Lembrando ainda que tentaram prejudicar os acusados em seu trabalho, seu sustento. Stalinácio entregou o nome de Mantovani ao chanceler alemão em virtude dele ser representante de uma empresa alemã no Brasil. Como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Esse cara era o empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão. E esse cara foi expulso do partido ontem pelo Kassab. Ele tinha sido candidato. Isso para não falar da infame fotonovela produzida pelo Globo, desenhando uma cena que nunca aconteceu. Aliás, os caras nem foram criativos. Ainda tiveram que copiar um meme. Claro, os picaretas tiveram que desenhar, porque não seriam loucos de mostrar as imagens reais do aeroporto em Roma. As imagens do aeroporto, que seriam prova cabal, foram escondidas do público quando perceberam que elas não comprovavam a narrativa de que o pobre e frágil Xande Júnior, uma pequena criança de apenas 27 anos, foi agredido por monstros terroristas golpistas com camisa do Brasil. O papel que a velha imprensa assumiu nesse caso é para nunca ser esquecido. O Globo operou como um agente de propaganda do regime, com a finalidade explícita de justificar a perseguição política, o abuso de autoridade e o estado de exceção. E nem para cobrar as imagens reais. Agora que a PF concluiu que não houve nada, será que o Globo vai fazer um novo desenho com a versão verdadeira? Esses são os caras que te acusam de postar mentiras nas redes sociais. Além do mais, se injúria é um ato ofensivo, de xingamento, atingindo a dignidade, honra e moral, blá blá blá, não teria o Xandão cometido injúria, segundo a única imagem do aeroporto que veio a público? O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido! O senhor está? Eu, né? Eu, né? Bom, como o objetivo foi tirar o foco do Barroso e seu derrotamos o bolsonarismo, os caras inventaram essa história de fui atacado no aeroporto! E conseguiram o que queriam! Danem-se os que foram abatidos no caminho! As vidas de inocentes que foram destruídas! Isso é o que virou a justiça brasileira! Um aparelho de repressão política do regime! Agora, fecham-se as cortinas dessa tragicomédia de erros e abusos! Xandão, a imprensa e a PF não são nenhum Shakespeare, mas fizeram muito barulho por nada! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos! Não gostou? Compartilhe com seus inimigos! Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes! Por hoje é só! Obrigado!